Um salpicão super fácil, simples, mas muito gostoso. Vamos lá, nós precisamos de uma panela, um recipiente grande, assim, para poder misturar todos os ingredientes. Vamos começar. Primeiro, aqui tem aproximadamente 600 gramas de peito de frango já cozido e desfiado. Vamos acrescentar. Aqui, nós vamos acrescentar, aqui só tem uma cebola pequena, mas quem gostar muito de cebola pode colocar uma cebola grande. Vamos adicionar. Vamos colocar também a nossa cenoura. Aqui tem duas cenouras pequenas. Essa quantidade é para uma receita, tá? Depois, nós vamos acrescentar o nosso milho verde com ervilha. Aqui tem 200 gramas, uma latinha. Vamos acrescentar também o nosso presunto. Aqui também tem 200 gramas de presunto. Cortadinho. Vamos acrescentar a azeitona. Aqui tem 20 unidades, mas é a gosto, tá? 20 azeitonas cortadinhas. Vamos acrescentar também... Ah, vamos acrescentar uma pitada de orégano. Não colocar muito não, porque o orégano, ele é muito forte o sabor dele. E uma pitadinha de sal. Vamos colocar nossa passas. A maçã. Aqui tem duas maçãs grandes, cortadas em covinhos. Vamos acrescentar. É bom dar uma mexidinha para ficar mais fácil, tá? Mexurar todos os ingredientes. Vai mexendo, ó. Um recipiente grande é bom porque dá para mexer tudo, ficar tudo bem misturadinho. Ó, vai mexendo de baixo para cima. Ó, já tá um cheiro super bom aqui. Ó. Essa quantidade de ingredientes é para uma receita, tá? E já dá bastante, ó. Pronto. Vamos acrescentar agora o nosso cheiro verde. E aqui tem aproximadamente uns 80%... Perdão, uns 80 gramas. Pronto. Vamos acrescentar o suco de meio limão. Ó, dá uma mexidinha. Vamos agora acrescentar a nossa batata palha. Aqui tem 80 gramas de batata palha, tá? É um saquinho do pequeno de batata palha. Aqui tem uma xícara de maionese. Muito fácil de fazer, mas muito gostoso. Pronto. Agora vamos misturar tudo, de baixo para cima, tá, gente? Para não quebrar a batata. Ó, você vai girando assim e fica melhor para você misturar tudo. Uma dica que eu vou dar é bom temperar o frango de um dia para o outro. Porque assim ele, ele fica mais saboroso. E o orégano dá um gostinho bem especial, essa receita. Ó, vai mexendo, vai encorçando tudo. Misturando tudo. Pronto, está pronto o nosso salpicão. Quem gostou, dá o joinha. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.